Música Vadi Bê tá maluco assim, quem matou pra mule morrer nejo Quem matou pra mule morrer nejo Mexeram na comelha, vou sentindo sabelha Não mataram cabrito, não mataram mosquito Mataram boluzinha, com a facada cozinha Mataram boluzinha, com a facada cozinha Quero chamar o jameiro, quero o meu sucupiro Quero o meu chocoteiro, então Formão fecha boca, o vento não é doce Cabeço gasilhado, então Música Aqui no temerlindic Vadi Bêê, vadi Bê tá na topi Vadi Bêê, vadi Bêxé vem primeiros Quem matou pra mule morrer nej Quem matou pra mule morrer, quem matou pra mule morrer nержar nej Mexeram na comelha, vai sentindo sabelha Não matando com brito, não matando com escrito Matando com bolusinha, com fagada com os dias Política, eu não toque do bolusinha 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 Passa-me lá para de ver Passa-me lá para de ver Passa-me lá para de ver Adopi-tai-luto 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 Toma, te do gozo é luto Sua gata é luto Udb-tai-luto Hb-tai-luto O t-shirt-tai-luto Elias News Mila doce tem luto É fogo sem luto Afrodite tem luto Estulagem é luto Atalene é luto Adjogene é luto Toma, leva na bolusinha Esse mundo tá copiado Aqui não estrago nada Toma, tomo, amor Não saquei pra te ver Toma, toma mito Toma, mito Toma, mito Toma, mito Toma, mito Coça, desce Madi-bê Madi-bê Tá maluco Madi-bê Madi-bê Tá maluco Quem matou Vamo nem morrendo Quem matou Vamo nem morrer Vamo nem comer Pode vir não saber já, tu mataram cabrito, tu mataram mosquito Mataram boluzinha, com a facada cozinha, mataram boluzinha, com a facada cozinha Amamete, pode botar que a mormão se perdeu, peço, amamete Pode botar que a mormão se perdeu, pode nem brincadeira Isso é muita confiança, que não bate e deixa toma Padibê, Padibê que é justiça, Padibê, Padibê, levou mune Quem matou a mou, levou mune, quem matou a mou, levou reche Carga! Carga!